Porque ontem à noite foi decisiva para o futsal aqui do Norte do Estado. Jaraguá e Joinville disputaram uma vaga na final do Campeonato Catarinense e os visitantes levaram a melhor. Põe na tela. Noite de clássico e valia a vaga na final da Divisão Especial do Catarinense. Então, imagina o clima. Bom, mas antes da partida, momento de esquecer um pouco a rivalidade, compartilhar do sentimento pelas vítimas da tragédia no voo da Chapecoense. Para três jogadores do Jeque, um sentimento ainda maior. Leco, Junai e Eca são de Chapecó. Em quadra, o Jaraguá vestiu o verde e os dois times se uniram na homenagem, que também teve o minuto de silêncio. E bastaram poucos minutos da bola rolando para o placar abrir. Eca nesse golaço. Aos 12 minutos, Felipe Melo ampliou. Ainda no primeiro tempo, Valença, de tiro livre, fez um para o Jaraguá. Segundo tempo e a busca pelo gol ficou ainda mais acirrada. O Jaraguá queria a virada e botou o goleiro linha. Mas foi o que facilitou para um erro nessa jogada, abrir o caminho para Gianluca consagrar no placar. Final, Jaraguá 1 e Joinville finalista, 3. O Jeque vai enfrentar o Florianópolis. A gente sabia que isso é muito difícil aqui. A gente tinha várias dificuldades, várias incertezas a respeito desse jogo. Mas a gente mostrou que a gente é forte, tanto dentro como fora de casa. Eu quero dedicar esse gol e essa vitória à minha cidade. Cidade que perdeu ex-atletas da Chapecoense, comissão técnica, repórteres. Para a gente foi muito difícil, uma semana de muita tristeza. Mas a gente, pouco a pouco, vai reconstruindo. A gente, pouco a gente, pouco a gente, pouco a gente. A gente, pouco a gente, pouco a gente.